O que é isso aqui? Um lugar de hiena? Será que... Mas que local... Que lugar... Que lugar bizarro é esse? Cheio de hiena aqui, tá louco? Isso, vai embora. O que é isso aqui? Espada! Ih, o couro não tem espaço pro couro, não. Calma aí. Caralho! Cacete, hiena! Vai embora, meu Deus! Tá louco! Uau! Uau! Cara, vou fazer um abrigo aqui que eu descobri um lugar de hiena. Ai, mais uma! Ainda bem que eu fiz essa espada. Meu Deus do céu! Esse é o forço que eu peguei o camelo? Não, 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 não. Não é não, senhor. Isso aqui é... É outra região. Outra região. Não conheço isso aqui, não. De acordo com o meu mapa... Isso aqui é uma outra região. A gente saiu daqui e veio subindo. Pá, 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 pá. Talvez seja essa parte aqui, ó. Tem que fazer uma baliza pra gente aqui. Espera aí, deixa eu liberar alguma coisa aqui. Joga isso aqui fora. Tá bom. Levanta, levanta, levanta. Levanta, camelo, pelo amor de Deus! Levanta, camelo! Aqui! Rápido, que o bicho vai sumir. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Agora não! Agora não! Ah, meu Deus do céu! Calma! Calma! Que bicho vão chegar! Que droga! Calma! Calma! Muita calma! Muita calma! Nessa hora! Tão chegando! Porra, Ian! Tu não vai ficar aqui me atrapalhando não, né? Quero fazer um abrigo pra gente! Jogar fora! Calma! Antes de fazer um abrigo! Aqui! Ai, meu Deus! Não! Não, 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 não! Ah! Tem corrada ali! Tem corrada ali! Aê, vamos! Olha a hiena vindo agora pra cima de mim! Olha só o que me faltava agora! Hiena! Você aqui! Cabarões, flash, não acredito. Vem. Vem. Cara, impossível! Impossível! Não dá, cara, para atacar de cima. Não é possível um negócio desse. Calma aí, deixa eu correr para trás. Vamos, 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 vamos. Corre, 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 corre. Pegue umas flechinhas. Avança. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Aquela espada de ferro é isso do oeste de enfeite. É, de enfeite. Ela não, ela não, ela não, ela não bate, cara. Não bate, cara. Pelo amor de Deus. Ai, susto, que agonia esse bicho. Parece que vocês ficam mais rápidos. Com o passado dia, eu estou errando também. Porra. Impossível, cara. Vocês viram muito rápido? Vai, vamos ter que pegar de leve, devagar, come. Mais uma, para não morrer. Dá uma olhada agora e corre. Vamos, 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 vamos. Olha, cabeça alienígena. Vamos. Vamos. Cabeça alienígena dá para fazer um troféu maneiro. Duas cabeças alienígenas. Eu não falei que eles estão mais fortes? Droparam a cabeça alienígena. Fica mais forte, dá para a cabeça. Impressionante. Sombrinha. Eita. Deposso de metal. Olha a água. Ah. Com certeza, você já se banhou na queda de uma cachoeira. Tinda sensação. O suor amaceno purificado é puritura. A cachoeira é bom mesmo, né, cara? A cachoeira é bom pra caraca. É vigorante demais. Eita. Eu vou pegar essa aqui. Eu tenho que pegar essa aqui. Eu vinha na minha base antiga. Trazia as paradas, tá ligado? Vou ter que voltar agora com um monte de coisa. Vamos lá. Deixa eu pegar esse metal aqui, que eu não vou despeitar essa metal. O barulhinho tá maneiro, hein? O barulhinho tá legal Ó Antes de quebrar isso aqui Eu vou marcar esse local Vou marcar, vou fazer uma balizinha aqui Bom, vou marcar onde que ele tá Vou marcar pra cá sim, né? Então, nós estamos aonde? Caralho Eita, cacete Aqui, né? Caraca, velho Onde é que eu sigo onde é que eu tô agora, meu irmão? Provavelmente é aqui Provavelmente é aqui Provavelmente é aqui Provavelmente é aqui Deixa eu confirmar um negócio aqui Se eu for reto pra cá Vou olhar pra pirâmide Se for sim, é ele mesmo Já alimentou o camelo Antes que ele vá embora Vou alimentar É, exatamente Exatamente Na reta da pirâmide Isso aqui é um Tipo um oásis, né? Então, estamos aqui, ó É... Então, bota aqui como se fosse um pequeno oásis Lá direita tem uma outra ruína, cara Eu tô pensando nela também Mas deixa eu liberar... Deixa eu liberar o... O metal Uau Olha quanto minério de metal, galera Coisa boa Cinco já Só vem isso mesmo, né? Vambora, galera Vamos pra base Vamos pra nossa base inicial E vamos terminar de fazer as coisas lá Pra poder continuar a exploração do mapa Porque tem muito lugar pra ir Chegamos 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 Caralho, tem outro camelo ali Pera, 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 pera Camelo Vou arrumar uma esposa pra você Vem, 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 vem Camelo E camelo E camelo fêmea Toma comida Toma comida Toma camela Camelo Camelo e camela O dromedário e dromedária E aí, como é que mete? Fazou comida dele Vai, 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 vai Porra, não vem? É meu ou não é meu? Não quero perder o outro O meu outro tá com muita coisa Peraí, pera, peraí Esse aqui, ó Vem cá Vem cá Vem fazer Vem lá Vai Minecraft Você dá uma fruta por um Fruta por outro E os bichos cruzam E dão um filhotinho Faz igual Faz igual Faz igual Faz filhote aí Faz filhote pra gente aí Tem cores diferentes Uma é mais Tom bege Outra é mais Tom caramelo E agora? Pô, eu conseguiria amarrar Um camelo no outro Faria uma Faria Faria igual Aqueles grupos nômades Do deserto Com várias cargas Tá ligado? Com a merce antes Ia colocar Ia colocar Alforje em vários camelos Abriria uma concessionária De dromedalho Exatamente Dromedaralho Dromedaralhos Com tanto de camelo Assim daria pra abrir Um camelô E fazer várias vendas Junto aqui no deserto Ah, então ele fica aqui Ele fica aqui Comendo Com comida Ele fica aqui E fica cagando Aí dá O cocôzinho aí Dá pra fazer Dá pra fazer Cocôzinho Não, cocôzão, né Porra, cocôzão, né Comparar um cocô de camelo Com de humano E falar cocôzinho, mano Minha gata é cocôzinho Um camelo Um camelo é cocôzaço Desculpa aí se alguém Comendo aí Desculpa aí se eu Se eu Deixei com vontade aí De De comer mais Um camelô Faz corrida de apostas Exatamente Bom, vamos lá Chegamos na base Com bastante material Agora já pra, né Show Bota o metal aqui pra dentro Já vamos Comida Comida mais importante Agora Prepara aí Negócio pra curar a vida Comida Tem que fazer baú Guardar algumas coisas Tem que fazer plantação De coco Porque aqui não tem Corpo Olha aí Onde se viu Que absurdo Mais um terreninho Aí, ó Terreno Então, esse terreno Vamos colocar Aqui tem a plantação Tal Comida Bota aqui pra trás Então, bota aqui O coqueiro aqui, ó Ei Aqui vamos colocar O coco Coloca Uma semente De coco Vamos colocar Água Enche o rodre E aí Vamos botar Cocô de Cocô de Camelo Pra poder Entrar com Fertilizante Fertilizante Aqui Colocado Agora vai nascer O coco É Tâmara Não precisamos Plantar nada de tâmara agora Mais um coqueiro Vamos fazer mais um coqueiro Bora Fazer mais um coqueiro Mais quatro tábuas Vamos Vamos fazer coqueiro Sim Pra ter Pra ter bastante comida E água Sempre Quatro Um, dois, dois, quatro Vamos Podia botar palmeira também Mas Aí não é possível Então tem mais um coco aqui do lado E Tei Semente de coco Água Agora vamos pegar A bosta de 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 camelo E bota aqui E Plim Tamo com coco Aqui tem tâmara Coco Agora eu gostaria de plantar Manga E Manga E tem algum lugar Tem que buscar até outro lugar Pronto Mas tá legal Faz uma casa aí com fundação em parede Eu tô precisando fazer isso Tô precisando fazer isso Mas eu tô Tô bem por enquanto Agora o que me O que eu tenho que fazer É explorar O que eu tenho que fazer É explorar agora Porque assim Tudo que dá pra Tudo que dá pra construir Já construí Tudo 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 Ah o carvão Galera Faz o pó A tinta Tá É o carvão Que serve pra isso Com as sementes de coco De manga De banana Abrigo Tear Fornalha Amofariz Tudo 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 Metal Já desbloqueei Já fiz Exceto o troféu Por que eu vou criar um troféu Uma tora e uma corda Vamos fazer o troféu Do animal Do Do De batalha Show Bola Será que precisaria de plantar mais cães Imagino que sim Deixa eu só ver o negócio aqui Cadê o outro camelo Pô Ele mentei Ele foi embora O outro camelo Sacanagem Cara Foi embora Bom Aqui ó O troféu de batalha Ele é criado Vamos colocar ele Aqui na frente Assim ó Tei Olha o troféu do bicho Cara Tá maluco Nós já fomos nessa ruína aqui Tem uma pra esquerda Que eu não fui Vamos nela E a missão da pirâmide A missão da pirâmide É explosivo O que que é mais galera Tu lembra da missão da pirâmide É botar um explosivo E fazer a ponte Né Não era fazer a ponte O que que era Alguém de vocês lembram Cara Eu não lembro agora O que que era Um era fazer a ponte Ou melhor Um era explodir Com um barril Que eu não enchei ainda E outro era fazer a conexão Que era uma ponte Agora eu não lembro Qual era o material Que precisava É um lingote de metal Exatamente Vamos fazer isso então galera Vamos fazer isso Pessoal Vamos levar um lingote de metal Lá pro Pra pirâmide Agora Leva logo dois Nunca se sabe Vamos agora pra pirâmide Vamos agora Que tá noites Esse ano Partiu a pirâmide Vambora galera Vambora Vamos botar o lingote Vamos fazer a ponte A ponte que par Ponte que partiu Ponte que pariu Cuidado pra não acordar O Tutankhamen Igual no filme da múmia Cara Esse filme da múmia É muito bom né gente É muito bom Esse filme da múmia Onde eu posso amarrar Meu camelo Calma aí O que temos aqui Carvão Ah Esse filme de coco Aqui também Toma Muito bem galera O camelo não entra aqui Olha aí Esse topé gigante O camelo foge Se eu não alimentar Ele foge De larga Vou verificar Se eu já peguei tudo aqui Ahn Machado Vamos pegar esse machado Que se quebrar o meu Já tem outra Ali atrás Tinha deixado alguma outra coisa Então Quero pegar o meu Do conhecimento Vamos avançando Vamos avançando E aqui tem um acesso Por outro lado Olha que interessante E aqui fala Posicionamento de lingote Ai meu Deus Pera 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 Não mete essa não Cara Não mete não Porra Vai meter essa na hora Faltou madeira Não Falta Falta Ferro Quantos ferros são? Porra Vou fazer todos Olha Quanto mais Toro Tu bota Mais rápido Faz o fogo Isso Pera Pera É ferro Ou era tábua? Hein galera Era tábua também Que faltava Ou era ferro? Alguém chegou a ler O que tava ali Eu não li Pensei que era Dá pra entrar Era tábua Era lingote Todas as vezes Era lingote Eu botei um lingote Depois dois lingotes O resto é tudo lingote Vambora Três lingotes Será que a ponte Estou de ferro Bruno? Bruno Leva os dois Mas aí Vai fazer tábua Pra que rapaz? É Pra mais um corpo Vai Vou fazer mais umas Quatro tábuas aqui Tá escrito só lingote Eu lembro de ser só lingote Vou levar o lingote E a tábua Dá dúvida É agora hein galera A hora é agora Vamos lá Um lingote Dois Três Quatro Caraca Cinco Seis Tábua de madeira Sete Ah é tábua de madeira mesmo Caraca galera Tábua de madeira mesmo Meu irmão Ih Vambora É agora hein galera É a hora hein Agora é agora Agora é a hora Vai Um Dois Ué Tá fazendo Tá fazendo as tábulas Tem que esperar Ué 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 Dá pra pular Vou pular Vou pular hein Pula Ah Pula E agora E agora Alô What the fuck Caraca meu irmão Sem querer acendia a parada Meu irmão Sem querer acendia a parada Meu irmão Que irado Que irado Que que é isso aqui O que temos aqui Tábua e ferro E fleja Quem perturba E qual é a outra forma Que eu liberei Pólvora Garra de coco Coco explosivo Arremesse bem longe Coco Corra de pólvora Show de bola Ali babá Vai ter um sapo gigante aqui Olha os crazy frogs Aqui em cima Os crazy frogs Aqui em cima É só isso que tem aqui né Muito maneiro Cara adorei Adorei Olha Olha que Olha que visual irado Da pirâmide meu irmão Porra Tá louco Deu a print Onde vai o print Desse jogo Não sei Qual parte que vai Olha que irado Meu irmão Tá maluco Tira 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 Tudo Tira o print Olha isso Cara Brincadeira Gente Lux Que maneiro Cara Tá maluco Bom Agora Deixa eu botar Mais umas tábuas Aqui Pra voltar Não dá Caraca Não pode cair Corre Termina De colocar As tábuas Foi Beleza Vambora Agora Vamos dar uma olhada Na A parte Que ali embaixo Tem que botar Explosivo mesmo Barulho de chinelinho Descendo Opa É aqui Foi tudo Explodido Perce é Para posicionar Um barril Explosivo Temos que fazer Barril explosivo Estourar isso aqui Vamos mostrar Isso aqui Já já Vamos na base Fazer pólvora E explodir Isso aqui É o objetivo Agora Aconteceu Acabei de Verar Conhecimento De pólvora Barril explosivo Naquela região No antigo Pergaminho Voltar para a base Agora E finalizar Fazer pólvora Deixa eu pegar Esse machado Aqui E Isso aqui Atrás Voltar para a base Agora Iradíssima Pirâmide Muito irado Vamos lá Vamos lá Vamos lá